Metas quantitativas e qualitativas nos projetos esportivos. Como definir essas metas? Fica comigo que eu vou te explicar. Antes de ir para a explicação, eu preciso pedir para você, que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça isso. E habilite as notificações ali no sininho para receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Em qualquer projeto, a definição das metas é uma etapa importante. Elas são importantes para a avaliação do projeto e para a prestação de contas. Algumas leis solicitam realização de prestação de contas parcial durante a realização do projeto. Assim acontece nos projetos esportivos aprovados. Afinal, o que é uma meta? Meta é o seu objetivo e onde você quer chegar num tempo determinado. É o produto ou objeto quantificado por meio de indicadores que mostram o quanto você já alcançou em relação ao projeto. A meta é algo que se consegue, de fato, alcançar quando se realiza uma atividade. Elas são tangíveis. Conseguimos medir. Portanto, quando você estiver detalhando as metas do seu projeto, pense em como medir o que você está prevendo. E se a gente consegue medir, elas são realizáveis, são factíveis. Cada meta está dentro de um objetivo e ele deve ter indicadores. O indicador avalia se a meta detalhada de fato foi alcançada e você precisa verificar regularmente o cumprimento das metas que desenhou. A meta pode ser verificada através de um instrumento de coleta de dados que costumamos denominar de verificador. As metas quantitativas e qualitativas precisam estar detalhadas. As metas quantitativas vão ser sempre numéricas. Você consegue medir com mais facilidade. Um exemplo de meta quantitativa pode ser a quantidade de pessoas a serem atendidas numa comunidade ou uma porcentagem de um público específico. Já as metas qualitativas não são numéricas, mas estão apoiadas em indicadores numéricos, percentuais ou situacionais. Exemplo de uma meta qualitativa. Melhorar as condições de saúde do público a ser atendido. Aí você pode ter um indicador nessa meta que pode ser o índice médio de glicemia e pressão arterial desse público no início do projeto. E como meio de verificação, se o projeto está atingindo a meta estabelecida, pode ser o exame médico no início e no final do projeto. Outro exemplo de meta qualitativa que se costuma usar é o aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto. E como medir isso? Podemos medir com as listas de presença dos participantes nas reuniões de planejamento e os relatórios dessas reuniões. Pense em suas metas e desenhe elas com cuidado. Parte da análise do projeto passa pela análise dessas metas. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com os amigos que precisam da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!